E aí beleza? Nesse vídeo vou falar sobre arpejos em três cordas, que é isso que eu tava fazendo aqui. A ideia desses arpejos é você tocar as notas do acorde uma por vez aqui nas cordas finas. Então o primeiro aqui é o Sol. Sol. Esse aqui, ó, vem em cima desse acorde aqui, ó. Sol, Si, Ré. Ré, Sol, Si, Ré. Depois o próximo é Dó, em cima desse acorde aqui, ó. Mi, Sol, Dó, Mi. O próximo é Lá menor, em cima desse aqui, ó. Mi, Lá, Dó, Mi. Depois Ré, em cima desse acorde aqui, só que só essas três cordas. E a coisa diferente que tem aqui, é que nesse que eu toquei aqui, são quatro notas em cada bloco, né. Cada acorde são quatro notas, só que ele tá dividido em tercinas. Então parece que ele tá deslocado o tempo. Ele só vai encontrar no próximo compasso. Parece que aqui ele tá deslocado o tempo, ó, porque são três. Um bloco vem até aqui, né, dessa nota até essa. Só que esse aqui já é o tempo dois. Então o tempo dois vai parecer que tá deslocado. O tempo três também. O tempo quatro também. E aí só vai encontrar aqui no tempo um do próximo acorde. Claro que se você quiser, você pode fazer com quatro notas aqui, mas eu fiz com três notas por tempo, né, tercina. Então fica assim, ó. Depois o Dó. Lá menor. Lá menor aqui, né, ó. Depois o Ré. A palheta eu tô alternando todas aqui. Só que a ideia não é você fazer só esses acordes aqui. A ideia é você pegar isso aqui e tocar em todo o braço da guitarra. Então, nesse tipo de acorde, ó, o arpejo fica assim, ó. Se fosse menor, né, né, maior, menor, maior, diminuto, né. Aí tem esse tipo aqui, né. Se fosse menor. Se fosse diminuto. Aí tem esse aqui, ó. Esse tipo de acorde aqui, né. Se você fizer em todos os acordes aqui no tom de Sol, fica Sol. Lá menor. Si menor. Dó. Ré. Mi menor. Fase diminuto. Sol. E aqui também. Ré. Mi menor. Fase tendido diminuto. Sol. Desse jeito, né. E aqui, nesse formato, ó. Sol. Lá menor. Si menor. Dó. Ré. Mi. Fase tendido diminuto. Sol. E aqui. Aqui, ó. Você vê que aqui eu fiz assim, né. Aqui eu fiz assim. Você pode colocar a sétima também. Fiz sem querer aqui, mas é o que eu já ia falar. Você pode colocar a sétima, né. Si menor. Tó. Fas tendido. Fas tendido. Sol. E aí, pra aplicar isso na prática, você vai pegar esses arpejos e combinar eles pra formar cadências. Então, aqui, um exemplo simples, ó. Sol. Dó. Ré. Dó. Ré. Sol. Se quiser colocar a sétima, aqui, né. Que é isso, né. Sol. Dó. Ré. E você pode combinar vários acordes, né. Si menor. Fazer sol. Lá. Si. Dó. Ré. Sol. E a ideia de estar em tercina é porque parece que é um tempo. Parece que o tempo fica deslocado, porque fica assim, né. Três notas em cada tempo. Esse que faz tim, é o tempo 1, ó. Só que eu fiz três vezes assim, pra ficar mais fácil de entender, né. Um, dois, três. E no próximo acorde encontra. Mas você pode fazer um em cada acorde também, ó. Fica assim, né. Três notas por tempo. Sol, Lá menor, Si menor, Sol. Aí você, sabendo de todos, você pode fazer a combinação que você quiser. Eu vou fazer Mi menor. Lá menor. Se sete, que é dominante do Mi menor, pra voltar. Então vai ficar assim, ó. Ou em vez de fazer o Si assim, né. Pode fazer diminuto aqui. Ó, um diminuto aqui. Mi menor. Mi menor. Lá menor. E aqui um diminuto aqui. Por que eu pus diminuto aqui, ó. Esse acorde aqui, ó. Sétima desse acorde. E nona menor. Então, Si. Sétima aqui. Terça, quinta, sétima. E aqui em vez de pisar aqui, ó. No Si, eu pisei aqui na nona menor. E eu resolvi no Si. Começa a estar no acorde de Mi já. Que é a quinta do Mi. Aí você pode inventar o acorde que você quiser. Se você não tiver ideia, pega de uma música que já existe e coloca em cima. Sol. Mi menor. Dó. Ré. 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 Ou em vez de ficar correndo o braço, você pode ficar tudo aqui parado, né? Sol. Mi menor. Dó. Ré. Aqui fica um pouco difícil de apertar, né? Com o mesmo dedo aqui. Pode fazer isso até, ó. Nona. Conforme você vai acostumando, você pode colocar outras notas também, né? Ré. Eu tô pensando no Ré, ó. Só que esse é a nona. Tu fez um acorde Ré com nona. Ó. Sol. Mi menor. Menor 7. Dó. Dó. D7, 9. Manteve esse. Ou... Mantenho essa aqui também no Dó. Ah, já mantive. Então não. Aqui, Sol. Menor 7. Né? É assim, vai aqui, ó. Dó. Ré. Sete com nona aqui, ó. E assim vai, você entendeu, né? Mais um exemplo. Lá menor. Tudo no mesmo tom, né? Lá menor. Ré 7. Sol. Lá menor fica aqui, né? Ré 7. Fica aqui. Isso aqui é sétimo, né? O Ré é assim. Só que eu coloquei sétimo aqui. Depois do Sol. Sol. E a ideia é essa. Eu acho que deu pra entender. Se não deu, deixa um comentário aí. Deixa um like no vídeo. Entra no grupo que tem o link aqui embaixo. Se inscreve no canal. E até mais. Tchau. Tchau.